A raiva paralisa a razão. E no final do processo... Padre. O hospedeiro morre. E só o mal permanece vivo. Um demônio disfarçado. Mate todos. Quem tá aí? Sabe tudo o que eu fiz pra criar vocês? Está escondido na família. Tio, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui em casa. Esse demônio muda de aparência. É ele. Depois que ele engana, ficamos condenados. Você falou que não é minha filha. Então não importa se alguma coisa der errado. Não escute, nem acredite. As Faces do Demônio. Breve nos cinemas.